Glória a Deus é a nossa reflexão da noite, que hoje vem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos e que Ele, ou seja, Ele aqui, referindo-se a Jesus, viera de Deus e voltava para Deus. Jesus sabia que Ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus assim cumpriu a sua missão, o Pai confiou tudo as suas mãos e Ele venceu e agora Ele vive para interceder por nós, porque nós somos propriedade dEle e Ele está nos preparando lugar. Ele volta para Deus para nos levar também para Deus. Portanto, quem tem Jesus sabe que é de Deus e que irá para Deus, porque o seu Salvador já veio de Deus e já voltou para Deus e está nos preparando morada. Então, se você quer ir para Deus, estar com Deus, tem que estar com Jesus aqui. Pai, em nome de Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo, Senhor. Grande foi a obra de amor que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. E hoje Tu estás junto ao Pai. E assim também o Senhor está nos salvando para estarmos junto a Ti, junto ao Teu grande amor, Senhor. Que todos aqueles que neste momento estão orando comigo, que eles sigam contigo, não desistindo, porque a Tua submissão, a Tua sujeição foi perfeita, a nossa é falha. Por isso o Senhor é nosso Salvador, ajuda-nos a cada dia a melhorar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que palavra linda. Vamos seguir com Jesus rumo ao céu. E amanhã de manhã eu vou devolver o sinal do peregrino rumo ao céu. E à noite estaremos com a reflexão da noite novamente. Deus te abençoe. Tenham uma sexta-feira santa abençoada na presença do Salvador Jesus. Tchau, tchau.